O Direito à Literatura está de volta ao Paradigma da Intersubjetividade, é o nosso tema de hoje. No estúdio, os nossos convidados nos ajudam a entender mais sobre esse assunto por meio da literatura. Passamos há pouco por três livros. De todo modo, eu costumo dizer que o Crátilo de Platão foi a primeira obra de filosofia da linguagem. No diálogo, Platão vai opor as teses naturalista e convencionalista, enfim, como se dão nome às coisas, porque as coisas têm um nome X, um nome Y. A literatura recupera isso. O Gabriel Garcia Marques, as coisas em Macondo ainda eram tão recentes que para nos dirigirmos a ela, tínhamos que ainda apontar com o dedo, porque elas não tinham nome. E também os filhos do Fabiano, lá no nosso querido Gracilano Ramos, eles chegam na cidade. Quem fez essas coisas todas? E essas coisas têm nome? Quem deu nome a essas coisas? E o Guimarães Ramos é que se queixa no grande setor Veneiras que as coisas mudam de nome, que isso não é bom. Então, está bem dentro dessa questão, o Drayton, por exemplo, a questão da interpretação passa muito pela relação do sujeito com os objetos. Então, na Grécia Antiga, como se dava o nome às coisas, aí vem o papel dos sofistas também. Didaticamente, nós costumamos, uma divisão didática mais ajuda a dizer que a filosofia antiga e a medieval seria o paradigma do objeto, a moderna do sujeito e a contemporânea fortemente da intersubjetividade. Que é o nosso ponto de hoje. Que é o nosso ponto de hoje. Mas não dá para entender o ponto de hoje sem recuperar, coisa que tu fizeste já há pouco, né, Helênio, com maestria, aquilo que vem antes. Então, numa postura ingênua, de uma metafísica ingênua, não por ser metafísica, mas por ser metafísica ingênua, o sujeito, ou o ser humano, se depara diante daquilo que o circunda, aquilo que é dado, mas ele não tem consciência de si mesmo. Isso, historicamente, vai acontecer fortemente na filosofia moderna. Os gregos já conheciam isso, mas não do modo como acontece a partir de Descartes, com Kant e com outros autores. Mas esse processo de descoberta da subjetividade, ou ascensão da subjetividade moderna, é como se eu e tu, nós dois e a Catrinha também, parássemos agora de olhar para aquilo que está fora de nós e começássemos a olhar para o óculos que nós estamos portando agora, o Mário Flag não está de óculos. Então, essa é a postura moderna, a postura de, em vez de se voltar para fora, voltar-se para si mesmo, essa é a atitude reflexiva, etimologicamente, e depois temos os desobramentos na subjetividade. Mas talvez, no teu percurso histórico, precisa acrescentar uma quarta virada, que eu acho que essa é a passagem que nós assistimos com Thomas Bernard e o que se segue, que é o fracasso do sujeito se fazer reconhecer, que está para além do conhecimento, mas é o reconhecimento pelo outro. Hoje nós vivemos um momento em que a tentativa de se fazer reconhecer é pelo objeto. Isso que é o momento do consumo, quer dizer, o que nos comanda? Havia um momento que o que nos comandava, o que nos fundava, era a esperança de que a relação com o outro, mesmo que fracassada, isso é o conto do Sartre, né? É uma relação fracassada, mas que não deixa de ser indispensável. No sentido de que Garçã, num certo momento, ele aperta o botão da campainha para abrir a porta, e a porta se abre. Ou seja, ele poderia ir embora, e ele não vai embora. Por quê? Porque ele diz, mas eu preciso de vocês. Quer dizer, ele reconhece que ele precisa do outro, mesmo esse outro sendo hostil, ele precisa. E há um quarto momento que cada vez mais, cada um de nós é comandado pelo objeto, que é o objeto de consumo. Aí eu acho que é uma questão nova. O seu conto é bem característico disso, né? Eu diria, assim, que é quando a gente perde totalmente as noções de fundamento ou relação de palavra com as coisas. Por exemplo, quando alguém vai fazer um selfie num velório, é porque ele perdeu, perdemos totalmente os fundamentos. Então, nas peças de Thomas Pellade, é particularmente impressionante esse fracasso do precisar do outro. Ou seja, os personagens estão ali como se estivessem completamente referidos apenas àquelas produções verbais, alheias, que eles absorveram a tal ponto que não acontece mais esse processo reflexivo ao qual você se referiu. Que é o enlatado, né? São frases enlatadas. São frases enlatadas que são regurgitadas, assim, com um certo automatismo. Então, a peça termina de maneira muito impressionante, que a senhora Schuster tem de novo aquele seu acesso. Todo mundo fica falando, a peça continua, a gente ouve os gritos do Helgenplatz. Ela fica naquele estado completamente assustada, né? E a última coisa da peça é que ela cai com o rosto em cima da mesa. Aí, pela primeira vez, alguém reage ao sofrimento dela. E isso, de repente, faz notar que durante toda a peça ninguém sentia a dor do outro. Ninguém tinha... Todo mundo tinha perdido o contato, né? Eu vou perguntar nessa linha, eu vou perguntar para o Drayton. Então, Drayton, isso que a Catherine está dizendo e que o Mário falou, não é exatamente essa questão da perda da morte do sujeito que foi interpretada como... Quer dizer, a superação do sujeito da modernidade foi interpretada como uma morte. E ele desaparece e o mundo vira um conjunto de pequenas narrativas. Não é esse o perigo? Então, porque se salta, não tem intersubjetividade. Que já é essa quarta fase que diria o Mário, de repente. E ele trouxeste um livro, assim, hoje no nosso programa, de pessoas fechadas no seu ambiente, né? Sim, que é A Reprodução do Bernardo Carvalho. Quem quiser ler um texto parecido, é o do Bernardo Carvalho, A Reprodução. Que é mais ou menos isso que a Catherine narrou, ou um pouco também o flag, né? Num ambiente fechado, sem um acesso a mundo, vamos dizer assim, né? O que me impressiona, assim, nos últimos anos, como nós vivemos durante décadas, né? Sobretudo quem foi formado, como eu, na França, com aqueles truísmos, aqueles refinamentos intelectuais do Bato, Foucault, que por outras razões eu gosto muito, né? Da morte do autor, tem apenas discursos, etc., né? E durante toda essa época, sempre me impressionou... Que vira um relativismo fácil, isso. Exato, né? Uma hostilização a todos os conceitos que vêm de uma tradição anterior, por exemplo, a empatia, né? Na nossa geração, a gente não podia falar de empatia, fora em meios crentes, católicos ou protestantes, né? Porque não era de bom tom, né? Então, aí tem uma filósofa, aluna do Husserl, né? Que escutou muito bem as aulas do Husserl sobre intersubjetividade, né? Tem a quinta meditação cartesiana do Husserl, que era dedicada à intersubjetividade. E essa Edith Stein, judia de nascimento, depois se converteu para o catolicismo, ela escreveu sua tese em 1922 sobre a empatia, né? Que era uma tese voltada justamente sobre aquilo que escapa ao simples mecanismo reflexivo intersubjetivo, né? Algo que... Uma espécie de tonalidade afetiva que está envolvida naquilo, né? Que nós não podemos perder de vista que ela não pode ser captada por métodos estruturalistas, por métodos, digamos, de filosofia da linguagem pura e dura, né? Tem alguma coisa que corre entre os dentes, entre os dedos, né? Que é essa tonalidade afetiva, que tem um investimento afetivo, né? Eu diria o Freud, que tem que haver para a intersubjetividade acontecer. Eu quero perguntar para o Mário sobre como é que essa virada, que nós estamos falando aqui de uma virada filosófica, paradigma, nós temos, e como é que a psicanálise, por exemplo, vê essa viragem, por exemplo, do Lacan, que falava do real, do simbólico, do imaginário. Mas antes disso, só para o nosso telespectador, para ficar assim mais palatável essa discussão, a gente poderia dizer assim, por que serve o paradigma da intersubjetividade? Serve, por exemplo, para nós dizermos que uma coisa não é porque ela tem uma essência, uma coisa não é porque eu quero que ela seja, uma coisa é porque eu tenho um modo de acesso a ela que se dá por uma relação mediada pela linguagem e, portanto, graças a isso, a linguagem é que me tem. E, portanto, eu me relaciono com esses objetos a partir da linguagem. E um autor austríaco, um homenagem a mais um austríaco, no caso da Catherine, que é Emerich Koret, ele expressa isso muito claramente no livro chamado Questões Fundamentais de Hermenêutica, ele diz que o nosso acesso ao mundo é um acesso mediado linguisticamente. É, isso. Eu não tenho um acesso imediato, sem mediação, direto ao mundo. O meu acesso ao mundo é sempre mediado linguisticamente e essa língua que eu falo não fui eu que criei, ela é anterior a mim. Claro, você cai num mundo em que você vai ter que sair correndo atrás dessa linguagem. É isso, Mario? Vou ter que aprender essa linguagem, eu chego atrasado. É. É que nós temos a linguagem e nós temos o que nos toca. e nós temos aquilo que aprendemos no espelho, que é a nossa apreensão da nossa imagem. São três registros distintos, né? E eles se tecem, né? Eles se tecem. O que nos toca, o que nos toca não é da ordem da linguagem. A linguagem vai tentar dar conta do que nos toca. Ora, a Catherine trouxe o que nos toca. A dor, por exemplo. A dor. Mas claro que nós sabemos que a inscrição da dor é preciso ter a linguagem. Haja vista o caso de uma criança autista que não entra no campo da linguagem ou quase não entra e é um corpo neurologicamente perfeito e pode não sentir dor, né? Corta, não sente dor, não sente frio, né? Quer dizer, a dor é mais do que um meramente fisiologia é preciso ter o registro psíquico. Isso precisa da linguagem. Então, acho que a questão como é que o outro passa a ter consistência para mim? Como é que o outro passa a ter consistência? O primeiro ponto para isso acontecer é que, como dizia o Tugendrat, eu preciso, diante da dor do outro que o outro está sofrendo, me indignar, né? Quer dizer, algo precisa me tocar. Então, no conto de Sartre, é muito impressionante porque o garçã se queixa que a mulher dele não larga uma lágrima, né? Todo o tempo ele enxerga lá do inferno e ela não... Uma lágrima. Isso impressiona, que a mulher dele não sofra, né? Então, a dor, né? O primeiro elemento. O sofre... Eu estou que nem o cara que faz o debate político a réplica tinha 30 segundos. Aquela história da... Porque eu não entendo até hoje como é que eles fazem debates que o sujeito tem que explicar. Qual é a sua proposta para o Brasil? O senhor tem um minuto e meio. Que maravilha! Não dá para responder no Twitter? Com 140 caracteres. O direito de literatura vai agora. Isso não é intersubjetivo, essa questão. O direito de literatura vai para um rápido intervalo. Na volta à discussão, continua o seu paradigma da intersubjetividade. Vamos abordar a relação da intersubjetividade com o direito, com a democracia e como nós estamos no mundo. Qual é o nosso papel? Nós já voltamos. Não saia daí!